Aqui estou, Manuel Acácio. Portanto, cá estamos para mais um vídeo. Um vídeo desta vez de Guild Wars 2, ok? Já não tínhamos deste há algum tempo. Mas, no entanto, eu hoje decidi que era uma boa altura para voltar com estes. Porquê? Pergunto a vocês. Porque estou a tentar que a Guild se organize novamente para começarmos a fazer raids. Portanto, para a malta que joga Guild Wars 2, que já são alguns ao longo dos anos, foi-se juntando uma comunidade porreirinha. Para quem não sabe, o Guild Wars 2 acabou de ganhar um prémio. Aliás, dois prémios. Um da PC Gamer e outro da MMORPG... MMO... Pá, uma página de MMOs, basicamente, que é muito conhecida. MMO Daily, ou uma cena assim. Ganhou o prémio de melhor jogo online de 2022. Da PC Gamer. E o outro de melhor MMO da MMO Charts. Eu não sei muito bem qual é que foi a revista. Eu sei que partilhei no Twitter, mas não me lembro exatamente qual foi. Bom, o que é certo é que o Guild Wars 2, em 2022, esteve muito bem. Com o lançamento da expansão, End of Dragons. Com todo o hype que foi gerado à volta do jogo. Um jogo que não é dos MMOs mais hyped de sempre. Mas que continua a ser um dos mais fortes. E um daqueles que se mantém mais estáveis ao longo do tempo. É pá, com tudo isso, eu pensei que seria interessante tentar voltar a trazer a malta para tanto fazer Ranges WVW como Rages no GW2. Ao WVW, não vamos hoje. Vamos no outro dia. Às Rages vamos hoje. Portanto, vamos falar no que é que realmente é preciso para vocês conseguirem fazer Rages no GW2. Portanto, eu vou entrar aqui na minha personagem, que é a minha main character de Rages. Neste caso, o meu Druid. O meu Ranger Druid. E vou-vos mostrar. A maior parte das minhas personagens está preparada para Rages. Eu tenho quase todas com builds que estão feitas para conseguir fazer Rages. No entanto, o meu Druid é sem dúvida aquilo que eu mais utilizo para fazer as ditas Rages. Portanto, começando logo pela primeira coisa que é necessária para vocês conseguirem fazer Rages no GW2. É basicamente a vossa build. Eu já falei sobre isto algumas vezes. Mas, pá, prefiro falar aqui neste vídeo mais em concretamente. Porque assim vocês conseguem perceber exatamente o que é que precisam de fazer. Portanto, para além disto, deixem-me mostrar-vos aqui este site. Portanto, através deste site, o artstug.gg. É o site de uma guild específica de Guild Wars 2 que costuma fazer estas builds meta e trazer estas builds meta para o site deles. Vocês conseguem perceber quais é que são as builds que vocês necessitam para o vosso personagem para fazer Rages. E estarem dentro daquilo que nós chamamos de meta. A meta são as builds ótimas para fazer Rages. Aquilo que é mais, neste caso, as melhores builds, neste caso, para fazerem Rages e para fazerem as Clears o mais rapidamente possível. Portanto, vocês chegam aqui ao site, carregam no Instants de PvP. E o PvE, que é aquilo que vocês precisam. Neste caso, isto funciona para Strikes, Rages, Dungeons, o que vocês quiserem. E vêm aqui buscar, de acordo com a vossa classe, quais é que são as builds que vocês necessitam. Aqui vocês têm todas. Elas estão rated e normalmente são as melhores. Mas vocês conseguem vir aqui, por classe, buscar as builds que vocês necessitam. Pá, imaginem que vocês têm um Revenant. Vêm aqui ao Revenant, carregam em Instants de PvE. E aparece-vos... Pois, não aparece nada. Aqui sim, não. É melhor... Ok, é sim. Pronto. Aqui aparece-vos... Instants de PvE, Power Quickness Herald, End Kite Herald, Condition Renegade, Condition Alacrity Renegade. Ok? Pronto. Têm todas estas. Que funcionam bastante bem para aquilo que vocês pretendem. Ok? No meu caso, sou Ranger, nesta personagem. Venho aqui e nas Instant PvEs vocês têm o Ill Alacrity Druid. Que é a build que eu estou a utilizar neste momento. O que é que vocês precisam de ver? Vocês abrem isto. Isto vai-vos parecer muito confuso na altura. É normal. Para quem não está habituado a este sistema, é normal. No entanto, vocês abrem isto e têm aqui, primeiro, as Traits. O que é que são as Traits? Abrindo o jogo, vocês vêm aqui, podem carregar no H, que é mais fácil. Vêm aqui à tab da build e notem que aparece exatamente aquilo que aqui está. Ok? Estas Trait Lines são as que aparecem aqui. Ok? Portanto, vocês, a única coisa que precisam de fazer é copiar as Traits que aqui estão. Ou seja, vêm aqui, selecionam aqui, por exemplo, neste caso a primeira é Skirmishing. Selecionam Skirmishing. Pronto, ela já está selecionada porque a build está certa. E depois é só selecionar os caminhos que vocês precisam. Estão a ver? De acordo com aquilo que está no site. Pronto. Isto é a build ótima. Depois, vão precisar também do Gear. E o Gear ótimo para Raids será o Ascenda de Gear, que é este Gear assim, cor-de-rosa. E eu tenho um vídeo que explica como vocês conseguirem Ascenda de Gear o mais rapidamente possível. Portanto, vou deixar o link para este vídeo aqui nos comentários também. E vocês podem ir a perceber. Isto também está no Discord. Toda esta informação, vocês conseguem ver este vídeo através do Discord. E perceberem como é que podem fazer esta Ascenda de Gear. É lógico que vocês também podem vir para Raids com Exotic Gear. Ninguém vos vai matar por causa disso. Principalmente nas nossas Ranges, que são Ranges mais tranquilas. As nossas Ranges de Guild. Mas convém terem o Ascenda de Gear porque, pá, efetivamente têm mais performance. Não é uma coisa muito significativa. É talvez para aí 5%, mas têm mais performance se DPS ou Willow, seja o que for que vocês estejam a fazer. Entretanto, não sei porque é que isto também... Isto deve ter mudado os status, porque todas as cenas que eu tinha, que eram lendárias, ficaram sem status. Pronto. Gear Ascenda. Ok. Este Gear Cor-de-Rosa diz Ascenda da Leal Gurs. E o que é que vocês vão precisar? Gear Arriers. O que é que significa ser Arriers? Arriers é basicamente a combinação de status. É o nome que se dá às combinações de status. Elas têm nomes diferentes. Neste caso pode haver Berserker, Clerical, seja o que for. E os status estão cá. Ou seja, aparece Power, Healing, Power e Concentration. Isto é Arrier. Portanto, para vocês fazerem um healer, vocês vão precisar destes status. Arrier. Ok? Vão também precisar destas runas. Superior Runes of the Monk. Que estão aqui. Neste caso elas já estão aplicadas na minha armadura. Como vocês podem ver. Superior Runes of the Monk. Estas aqui conseguem-se através de uma dungeon. Depois vocês podem colocar o nome destas coisas. Colocam no Google. Vão à wiki do GW2. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo. Abre aqui o Sr. Google. Não é verdade? Escreve Superior Runes of the Monk. Abre aqui a página da wiki do GW2. E isto diz-vos exatamente onde é que vocês conseguem fazer. Acquisition. Está aqui. Sold by Dungeon Armor and Weapons. E está aqui. Através destes tokens. Delves of Dungeon Delving. Vocês conseguem comprar estas runas. São 120. Portanto, neste momento necessitam de fazer dungeons. Para conseguir ir buscar Superior Runes of the Monk. Que são aquelas que vocês necessitam para ter a build ótima. A build meta de healer. Pronto. E depois é as trinkets. Isso também está no vídeo do Ashkened Gear. Está lá a explicar como vocês conseguem trinkets Ashkened facilmente. E é basicamente só isto. Ou seja, esta é a vossa build. Por assim dizer. E depois precisam também, obviamente, colocar as skills. Portanto, vão precisar, neste caso, nesta build em específico. Um X e uma Warhorn. E um Staff. Que é o que nós estamos a usar. Portanto, estamos a usar estas três armas. Um Staff e um X e uma Warhorn. E depois, isto aparece aqui. Estas combinações de skills aqui em baixo. Que vocês conseguem ver. São as combinações de skills ótimas. Claro que com a mudança de armas mudam também as skills. Portanto, vocês vão precisar de ter as armas certas. Para ter as skills certas para utilizar durante as dungeons. Ou durante as raids. Aliás, durante todo o instante de PvE Combat. E depois, tem as Utilities. As Utilities são estas skills aqui. Que vocês selecionam. E, para além disso, vocês vão precisar, obviamente, fazer as especializações. Portanto, neste caso, eu tenho a especialização do Druid de Feita. Também tenho a do Soul Beast. Falta-me a do Untamed. Que ainda não comecei. Porque também tenho o Untamed feito noutra personagem. Portanto, não preciso ter nesta. Mas vão precisar desbloquear aqui. No menu do H. No Training. Vão precisar desbloquear, por exemplo, o Druid. Que, neste caso, é esta Elite Spec. Que é precisa para terem esta build. Portanto, precisam desbloquear o Druid através da expansão Art of Thorns. Fazem isto a 100%. E, depois, lá está. Vão ter acesso à Trait Line do Druid. E as skills de Druid. Neste caso, o Spirit. E o Celestial Avatar. Pronto. São as skills de Druid que são precisas para ser Healer Druid. Pronto. Mas também precisam de comida. Mas a comida, depois, já é outra história. Neste caso, para o Druid. Uma comida que se utiliza. São estas Delicious Rice Balls. Que dão mais 10% Outgoing Heal. E aqui as Peppermint Oils. Que dão mais Concentration. E Expertise from Kills. E Gain Concentration Equal to 6% of your Healing Power. Pronto. Isto dá jeito. Ok? Vocês terem estas cenas de comida. Dá jeito para depois também terem mais Output Heal. Ou Output Damage. Seja aquilo que for necessitado. Portanto. Neste caso. É isto que vocês precisam. É a build. E para além da build já estar feita. Isto é uma coisa que vocês, em princípio, não vão precisar de alterar. Ok? Porque a build mantém-se durante bastante tempo. Ou seja, vocês farmam o guia. E depois não vão precisar de mudar a build. A menos que a vossa classe mude por alguma razão da build que é precisa. A meta mude. E vocês precisem de mudar a build que vocês estão a utilizar. E nesse caso. É só virem aqui ao site dos Artstack. Verem qual é que é a build que vocês vão usar. Neste caso aqui podem, sei lá, utilizar Power Soul Beast. Ou Condition Soul Beast. Seja o que for. Basta virem aqui. Neste caso esta é de DPS. Precisam de Berserker Gear. Estão a ver? Tudo Berserker. Dois Xs. Um Longbow. Pronto. A build muda completamente. Isto é uma build de dano. Não é uma build de dealing. Ok? Portanto. Para vocês mudarem isto. O que é que vocês precisam de fazer? Felizmente o Guild Wars tem um sistema muito bom. Que é o vosso Gear Ascended. Portanto este Gear que vocês têm. Que é o Gear Endgame do jogo. Vocês conseguem-lhes mudar o status. Como é que vocês fazem isto? Vocês vêm aqui ao Google e escrevem. Ascended Stat Change. GW2. E vai-vos aparecer. Stat Changing. Carregam aqui. E isto vai-vos dar os itens que vocês precisam para mudar o tipo de stat da vossa arma. Neste caso o tipo de build. O tipo de... Como é que eu usei-lhe dizer? O tipo de atributos. Por exemplo. Vocês precisam... Aqui tem atributos de dealer. Vocês vão precisar de atributos DPS. Portanto vão buscar aqui a recipe do Ascended Stat Change. Vão buscar estes 4 itens. Por exemplo para mudarem as armas ou estes 4 itens para mudarem a armor. E colocam isto na Mystic Forge. Vocês devem saber o que é a Mystic Forge. Se não sabem eu mostro-vos. Eu acho que aqui há uma Mystic Forge. Salvo erro. Por acaso não me lembro. Não me lembro se há uma Mystic Forge aqui. Eu tinha quase a sensação que eu vi. Mas não interessa. Bom. Vamos aqui a Lions Arts só para vos mostrar. Portanto. Aqui é a Mystic Forge. Vem à Mystic Forge. Colocam as coisas. É isto. Estão a ver. Colocam aqui as coisas na Mystic Forge. Os 4 itens. E sai de lá o item que vocês precisam. Com o status que vocês precisam. Neste caso eu até tenho aqui um Staff Ascended. Que nem estou a usar. Que é o Oblivion. Portanto este stat está a precisar que eu lhe decustomize. Para lhe colocar o status que ele precisa. Estão a ver. Mas eu ainda não estou a fazer isso. Porque vou deixar lutar assim. Pronto. Isto até devia estar no banco. Isto é o stat. É uma arma de um dos bosses. Olha. Posso já mostrar isto. Isto é uma das rewards que vocês ganham nas raids. Pronto. É uma arma específica de um boss de raid. Depois. A única coisa que vocês vão precisar. É obviamente. Devinem aqui para o Lions Arts Aerodrome. E aqui. Vocês podem entrar. Nas raids. Ou seja. É através deste Aerodrome que vocês entram nos portais para as raids. Para as wings. Específicas de cada cena. E depois. Vocês têm que ter a noção. Que. Cada boss. Ou seja. Cada wing tem vários bosses. Tem tipo 3 ou 4. E cada boss tem mecânicas muito específicas. Depois disso. É só irem consultando. Verem que wing é que querem fazer. Consultarem. As mecânicas de cada wing. E perceberem o que é que querem fazer. Pai. Eu posso vos mostrar aqui muito rapidinho. Tenho que pôr isto em raid mode. Vou entrar. Pai. Eu estou sozinho. Claramente. Mas pronto. Vou entrar em Bastion of the Penitent. Por exemplo. Venho aqui. Falo com a Scholar Glena. Eles vão ter aqui um diálogozinho. Até porque as raids no Guild Wars têm história associada. É uma side lore. Mas é lore do jogo. E portanto. Isto é a história que está envolvida nas raids. Portanto. Se vocês fizerem as raids do GW. Não só é conteúdo hardcore. É conteúdo mais difícil do que aquilo que fariam normalmente no jogo. Mas também têm história associada. Portanto. Vou aqui chamar a Glena. A Glena vem comigo. E vamos ali até ao caminho do primeiro boss. Explicando. Cada boss de raid tem mecânicas associadas. E pá. Eu não sou um experto em raids. Já fiz algumas. Já dei clear algumas raids. No entanto. É lógico. Há pessoas que fazem raids muito melhor do que eu. Como tal. Pá. Posso explicar minimamente alguns bosses que eu sei fazer. Portanto. É essa a esperança que eu tenha. Quando formos fazer raids em Guild. É que eu tenha algum knowledge para vos explicar alguns bosses. Mas eventualmente devemos precisar de outra malta que nos vai ajudar com outros bosses diferentes. Ok. Ou então. Vou consultar os guias que há no YouTube. Que há vários. Tentar perceber as mecânicas dos bosses. E a partir daí tentamos fazer. Possivelmente vamos dar wipe muitas vezes. Mas é o que é. Pronto. A Glena agora chega aqui. E vai aparecer aqui o boss. Já lá está. Candy Undomitable. Este é o primeiro boss da Wing 4. Portanto. É a quarta wing das raids do GW2. E este boss tem mecânicas muito associadas. Eu posso vos mostrar. Vou até lá do Glider. Claro que vou morrer muito rápido. Mas pronto. Não interessa. Vou ter que me pôr aqui dentro. Pronto. Por exemplo. Este boss tem esta mecânica. Ok. Já levei com ela. Tem que estar dentro dos verdes. Pronto. Ele vai. Porque claro que ele dá um dano absurdo se eu estiver sozinho. Normalmente tem que haver uma pessoa a tancar. Tem estes portais em baixo. Que todas transportam as pessoas para o fim da arena. Pronto. Isto tem mecânicas muito engraçadas. Associadas. E cada boss tem as suas mecânicas. Claro que isto não está destinado a ser solo farmed. Ok. Embora há pessoas que já conseguiram fazer os bosses sozinhos. Normalmente faz com 10 pessoas. E com 10 pessoas é o mais adequado. Para fazer estas raids de wing 4, wing 3. Seja as wings que forem. Mas pronto. É lógico que vocês vão precisar sempre deste gear. E de estudar as mecânicas dos bosses. Previamente. Antes de virem cá para dentro. Convém. Na minha opinião. Estudarem minimamente aquilo que vão fazer. É pá. Se não souberem. Nós descomprometidamente vamos fazendo range de training. Ou seja. Training de raids. Em que vamos com vocês para dentro dos bosses. Vocês não sabem absolutamente nada. Mas eu vou estar a explicar as mecânicas. E vocês. À medida que marram com a cabeça no boss. Vão percebendo aquilo que é para fazer. E no final. Se Deus quiser. Lá limpamos o boss. É pá. As raids no GW2. São sem dúvida. É o conteúdo mais hardcore que existe a nível de PVE. Ok. É o conteúdo mais difícil. Há malta que faz disto um bicho de sete cabeças. E isso pode-se explicar. Basicamente. Pelo nível de. Pá. Na minha opinião. O nível de gatekeeping que existe. Entre as raids e o resto do conteúdo. Existe uma comunidade muito elitista. Na minha opinião. No que toca às raids. Principalmente porque. Imaginem. Vocês sendo um novato. Querem começar a fazer raids. A malta que já faz raids há muito tempo. Exige-vos sempre uma coisa que são isto. Legendary Insights. Ou isto. Ou ping de gear lendário. Que vocês precisam das insights para oferecer. Portanto. Eles exigem-vos as Legendary Insights. Que basicamente são itens que vocês dropam. Ao final de cada boss que vocês matam. E normalmente eles pedem uns 250 LEs. Para fazer determinadas runs. E pá. E é muito complicado. Para pessoas que estão a começar agora. A conseguir. Entrar no ritmo de malta que já faz isto diariamente. Portanto. O que eu sugiro. A malta que esteja interessada em fazer. Ou das duas o mal. Fazer através da nossa guild. Ou então. Vem ao LPG. Portanto. Aqui ao Look for Group. Vem à secção das raids. E procuram. Aqui na aba do training. Procuram malta que esteja a fazer raids. Em training mode. Neste momento não há nenhuma. Há malta que está a fazer em experience. Mas também é muito cedo agora de manhã. Para termos malta a fazer raids. Mas pronto. Há aqui pessoal. Claro. Com grupos privados. E parties privadas. Que é o nosso caso. Nós vamos com a guild. Só com membros da guild. Só com portugueses. Pá. É mais giro de fazer connosco. Nós estamos todos em Discord. É um ambiente mais bacana. E eu posso-vos até mostrar. Algumas runs que nós já fizemos. Vocês podem vir ao YouTube. E investigar. Deixem-me ver. QI. Legião. Rage. GW2. Por exemplo. Olhem. Por exemplo. Estamos aqui há 3 meses a treinar. Tivemos aqui a fazer uma. Ao fim de semana normalmente. Tivemos a treinar. E pronto. E a malta da guild. Teve aqui a tentar fazer. E depois eventualmente. Conseguimos mesmo fazer os bosses. Ou seja. Tivemos aqui. Ainda há alguns minutos. A tentar fazer os bosses. E tudo mais. Pá. Tem aqui o nosso gameplay. Com comentário. Aquilo que se está a passar. Claro que para uma pessoa. Que começou agora a jogar guild wars. Isto vai ser muito complicado. Ok. Há muita coisa a acontecer no ecrã. Muitas mecânicas. Muita coisa nova. É perfeitamente legítimo. E nós temos. Tentamos ter alguma paciência. Com a malta que não sabe o que está a fazer. Porque é normal. Vocês não saberem o que estão a fazer. Ok. Mas pronto. Eventualmente. A malta começa a atinar com isto. Minhas coisas começam a correr melhor. Por exemplo. Deixem-me ver. Ok. Eu até acho que morri. No final da run. Pronto. O boss está a 17%. Vocês podem ver por este gameplay. Olhem. Eu aqui até vou morrer. E tudo. Lá está. E a malta continua a fazer o boss. E vão conseguir mesmo matar o boss sem mim. Percebem. Que é uma coisa que acontece muito frequentemente. Portanto. Se vocês morrerem numa raid. Não é assim tão grave. Ok. Não é uma cena assim tão grave. É normal vocês morrerem durante as runs de raids. E pronto. E é basicamente isto. É giro. É um conteúdo engraçado. Até porque lá está. Como é challenging. Vocês têm sempre aquela perceção. Extra. De tentarem. Suplantar um obstáculo. E conseguirem mesmo no final. Pois é rewarding. As raids em si. Não tem uma reward assim muito para ir além. Além de vos dar a shanda de gear. E tudo mais. E de vos ajudar a fazer gear lendário. Não tem uma reward assim para ir além. Vocês conseguem desbloquear skins. E coisas bacanas que são exclusivas das raids. Mas fora isso. Não é assim nada de extraordinário rewarding. É mais pela cena de. Conseguir. Ultrapassar o obstáculo. De fazer certos bosses. Eu acho essa parte gira. E depois claro. Que tem mini pets. E cenas que vos podem gabar aos outros. Olha fiz este boss. Tenho este mini pet. Por exemplo. Isto aqui é até de um strike. Mas. Se eu vier aqui aos meus mini pets. Posso-vos mostrar. Por exemplo. Isto são tudo mini pets de bosses de raid. Estão a ver. Isto é tudo bosses de raid. Que eu fui desbloqueando. Neste não. Mas. Isto por exemplo. É um boss de raid. Isto é um boss de raid. Pronto. Isto é tudo coisas que vocês desbloqueiam. Isto é aquilo que vimos há bocadinho. Isto também se desbloqueia nas raids. Pronto. Vão ver. Isto é tudo cenas que vocês desbloqueiam nas raids. E podem deixar-se ficar contentes. Por ter conseguido fazer o boss. E ter conseguido receber estas rewards. Epá. E overall é isto malta. Epá. É interessante. Eu gostava de fazer. Porque é sempre uma cena que eu gosto de fazer em grupo. Tal como o WW. Eu acho que é giro. Portanto. Quem quiser alinhar isto connosco. E começar a tentar aprender a fazer raids e tudo mais. Epá. Este é o vídeo. É tentarem fazer. Começarem pela build. Depois irem tentar estudar as mecânicas dos bosses. Perceberem como é que funcionam. Há vários guides na net. Bastam escrever. Por exemplo. Sei lá. O primeiro boss de raid é o Veil Guardian. Escrevem Veil Guardian Guide GW2. E vêm aqui um. Olha. Por exemplo. O Muk Luke tem um. O Mighty Tipot também tem outro. Da há 3 anos. Pronto. E eles explicam-vos. Boeda bem as mecânicas. E aquilo que aparece no chão. Estes vídeos deles são incríveis mesmo. Para perceber como é que funcionam os bosses. São mesmo muito bons. Portanto. Qualquer um deles. Epá. É um gajo. Eu sigo muito o Mighty Tipot. É um dos meus streamers e youtubers favoritos. De Guild Wars. Portanto. Ele explica as coisas muito bem. O Muk Luke também. Ele também tem este. Também tem este. Este guiazinho muito pequenito. 3 minutinhos. Para explicar como é que funciona. Eu pessoalmente prefiro o do Tipot. Que é mais detalhado. Ok. E explica melhor as coisas. Para vocês irem para o boss mais preparados. Por exemplo. O segundo boss de raid é este. Gorsoval. Ele também o tem. Tudo separadinho. Tudo com as determinadas fases do boss. E não sei o quê. Até as mecânicas do boss que ele faz. Os ataques. E não sei o quê. Ele explica. Portanto. Isto é giro de vocês verem antes de virem para a raid connosco. Ok. Pá. Se não quiserem. Se quiserem que eu explique as mecânicas enquanto estamos a fazer o boss. Também podem fazer essa abordagem. Podem vir connosco completamente descomprometidos. E experimentarem isto. No fundo é aquilo que nós queremos. Pá. Eu vou deixar o link do Discord da Guild aí em baixo. Nos comentários. Para vocês poderem aceder ao Discord da Guild. Pedirem invite para a Guild. Falarem connosco. Pedirem o estatuto de Raider. Que era para começarem a fazer raids connosco. Pá. E basicamente é isto. Obrigado por verem o vídeo de hoje. Malta. Espero que tenham gostado. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Espero que não. E é isto. Olha. Junta isso a nós. Obrigado malta. Grande abraço. Por isso aí.